E aí galera, beleza? Meu nome é Michael Mida e hoje a gente vai ensinar vocês a traçar um polígono de cinco lados, tá? Então aqui eu já fiz a circunferência, tá? E dividi em quatro partes exatas, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Entre 0 e A a gente tem que achar o centro, tá? Nessa linha horizontal aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, com a ponta seca do compasso em A A gente vai fazer uma semicircunferência, tá? Cruzando a linha de baixo com a linha de cima Então a gente achou esses dois pontos aqui, este ponto e este ponto aqui Vamos colocar a régua, tá? E vamos cruzar as linhas Aqui eu estou determinando um ponto B, tá? Depois que eu determinei o ponto B, eu vou cruzar agora com o ponto 1 O que eu vou fazer? A ponta seca no ponto B E vou cruzar até essa linha horizontal aqui entre 0, tá? Entre 0 e A, para achar o ponto C aqui, ó Então eu vou cruzar essa linha aqui, ó De 1 a 0 aqui, nessa linha horizontal Que aí eu vou determinar um ponto C aqui, ó Certo? Depois que eu terminei o ponto C, agora eu vou cruzar Ponta seca do compasso em 1 E vou pegar esse ponto C aqui, ó Certinho E vou cruzar até a circunferência, certo? E aí eu vou determinar com o ponto 2 Determinei o ponto 2 Eu vou pegar essa medida aqui, ó Entre 1 e 2 E vou marcar mais 4 pontos De 2 Aí eu vou achar o ponto 3 Que é esse Tá? Depois eu vou determinar o ponto 4 Que é esse Depois o ponto 5 Que é esse E o ponto 6 Que é o número 1 de novo, tá? Você viu que todas as medidas bateriam iguais Então aqui eu vou determinar o ponto 3 O ponto 4 E o ponto 5 Beleza? Então esse daqui é o nosso polígono de 5 lados Exato, ok? Se inscreva no nosso canal E dá uma curtida aí Forte abraço